Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos assistir o rap do Meiruen, eu sou o rei do Flash Beats. Espero que gostem do react e vamos lá. Frente ao meu nascimento, remédio a se se curvar. Rei das hormigas quimera, esse planeta eu irei mudar. A intenção da rainha era dar a vida para uma prole perfeita sem limite. Então eu nasci, ainda mais evolui, a forma de vida mais forte que existe. E se comparar ninguém, ela é firma, nem sabe bem, sabe quem? O meu nome é Meiruen. Até que o caso não só me esquiva seu enote, quando você não prestar, eu te ficar tudo bem. Eu não tenho piedade, só intelectualidade. Me desculpa por isso. Saiba que você vai estar sendo meu dado, se você me servir como sacrifício, então morra por isso. Não é nada difícil, assim como vocês fizeram, sou próprio, se vai que essa hora da morte. Se eleitar na natureza, então morra humanos, porque eu sou muito mais forte. Quero saber de tudo, como que funciona toda essa humanidade. Se eu nasci sendo algo absoluto, então agirei com essa superioridade. Eu ver alguém na minha frente e eu mato, pois sei que você contra mim é fraco. Não sinto pena de você, eu só sinto fome, então peraixamento será devorado. Canibalizado, eu não peço mato, faço o que eu quero porque é eu que tô mandando. Só com uma partida eu sei, o Hulk já dominou, inteligência elevada como o poder de um rei. Ei! Nasci muito forte, mesmo que eu sou prematuro. Presta, presta pra nascer, rasguei o meu próprio caçudo. Mesmo fere da minha mãe, se eu não fere meu orgulho, pois tem que ser a luz que brilhará em tudo. Eu enxerguei grandes defeitos que ninguém pôde enxergar. Se eu nasci pra ser perfeito, tudo eu vou dominar. O poder só traz desgraça na mão de seres incompetentes. Então por isso com esse poder trilharei caminhos diferentes. Eu sou o rei, tudo dominarei. No final te pouparei. Não, e não, porque eu sou o mero rei. Eu vou empurrer em aceitão, sem piedade eu vou massacrar. Deixa esse mundo um chacote. Não importa como o mundo vão mudar. Muitas perecem a morte. Forra! Humanos desprendíveis. Forra! Horríveis, horríveis. Forra! Só serve de alimento. Pra que esse mundo não deixe sofrer. Força! Não se resume apenas em poder. Os mundos me montam formas diferentes, as quais eu não podia ver. Com evolução constante eu percebi. Porque no meu conceito para evoluir. E existe outras maneiras, só descobrir. Irei respeitá-la, pois ela serve pra mim. Após aquele ataque eu decidi. O céu é força fruta para invalar todos os seres existentes. Eu pareço tudo para que a desigualdade entre os seres nunca mais esteja presente. Alguns humanos merecem ser salvos, mas outros merecem a interminação. O mundo perfeito, ser os defeitos, estará presente e vem na minha mão. Olha, eu sou netero, você quer não estar a sério. Eu nem queria lutar, saiba que eu te vila a sério. Se você quer me encontrar diretamente no inferno. Quero que diga meu nome e é só isso que eu quero. Então não é sério, minha força contra você aumenta. O que eu sinto é só pena. Arrago dourado, rasgo o céu, mas lutando contra mim já perdeu o braço e a perna. Por que é que insiste? Essa força existe? Você não tem limite, sua morte não evite. Você treinou sua vida inteira pra brigar e foi superado com o meu povo. Um tempo difícil. Após minha morte eu fui renascido com aquele ideal na minha consciência. Matar as pessoas, todos eles vivam os atentos como forma de penitência. Sinto algo em falta na minha mente. Eu perdi minhas memórias com isso tudo. Sei que tudo aqui está tão diferente. O que eu tô fazendo nesse mundo? Com meu plano eu falho. Meu lado humano eu não vindo e prevaleceu. Última partida com o mundo e os seis sentimentos tomaram conta do meu eu. Eu sou o rei. Tudo dominarei. No final te pouparei. Não. E não. Porque eu sou o peruê. O rei. Atenção. Tem fiedade, eu vou massacrar. 20 segundos em sacote. Não importa como o mundo vai mudar. E muitos merecem a morte. Porra. Humanos não é divins. Porra. Horríveis. 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 Porra. Só termos de alimento. Pra esse mundo não tem problema. É. O cérebro de boa. Filho de Ragnar. Ai meu Deus. Pouco apelão esse personagem, mas o ideal dele eu acho muito plausível até porque ele trata os seres humanos como os humanos tratam os animais e esse pensamento é muito bom. Gostei muito do rap Gostei muito do beat Acompanhando a velocidade do flash beat Amassou, amassou Muito bom o som Ficou espetacular E a luta do Do Netero com ele É sacanagem, né? Um cara com pouco tempo de vida Ganha de um cara que treinou a vida inteira Sacanagem Um pouco injusta a luta Espero que tenham gostado do react Até a próxima